Quando eu perco dinheiro, preciso rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero. Quer ver? Olha só, se tu vai lá e investe mil reais, tá? Vou lá e investiu mil reais, e aí tu sofreu uma queda de 50%, agora tu está com 500 reais, tá? Quanto que tu precisa rentabilizar o teu dinheiro depois de perder 50% para voltar a ter os mesmos mil reais? Eu tinha mil, agora eu tenho 500, então quanto que eu preciso valorizar esses 500 para voltar a ser mil reais 50%? Na verdade não, 100%. Agora, se eu vou lá e perco 60% dos meus investimentos, como foi a queda de 2008 das ações em quatro meses, uma queda de 58,91%, quase 60%. Agora eu tenho quanto? 400 reais. Para eu sair de 400 reais e voltar a ter mil reais, quanto eu tenho que valorizar o meu dinheiro? Eu tenho que valorizar em 150%. E assim por diante. Tu consegue perceber que se tu perder um pouco, tu tem que rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero? É justamente por isso que o investidor sempre em alta, ele foca em jamais perder dinheiro e a conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. Assim ele não precisa nem rentabilizar em valores enormes o seu dinheiro, que ele vai estar lucrando mais do que os investidores de esperança que escolhem um time, um lado para torcer. Obrigado. Obrigado.